E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus Segura na mão de Deus, meu irmão Aleluia Olha uma pessoa que tá do seu lado, fala assim Não olha a circunstância Olha pra Jesus Ele é o seu socorro bem presente Aleluia Vamos lá, se as águas Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vá Se as tristezas dessa vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Pois ela Ela te sustentará Não temas, não Não temas, não Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura Segura na mão de Deus E vá Segura, segura, segura Se a jornada Se a jornada É pesada Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Você faz Segura na mão de Deus E vá orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus E vá segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vá, segura só O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Maestro, segura na mão de Deus E vá orando, Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Quem você faz? Segura na mão de Deus E vá, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, não temas Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E o que acontecerá? Pois ela, ela te sustentará Não temas, não temas, não temas Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vá, segura na mão de Deus 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 Pois ela, ela te sustentará Não temas, não temas, não temas Olhes para trás Segura Na mão de Deus E vai Aleluia Vamos dar prazer Jesus em forte Diga glória a Deus Tá fraco, diga glória a Deus Esse Deus é tremendo irmão Ele cura, ele faz maravilhas Ele só faz maravilhas Em nome do Senhor Jesus Ele tá aqui pra operar em nossas vidas hoje Em nome de Jesus, amém? Quantos creem que esse Deus é poderoso, tremendo Então vamos aplaudir bem forte a ele que ele merece Lá em cima Olha só Levanta sua mão direita Levanta sua mão esquerda E dança assim ó Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer, se quer ser feliz Deixe agora esse mundo de horror Venha pra cá Venha pra cá Venha conhecer o meu Salvador Você está aí cansado Desanimado, desanimado Desanimado, deixe tudo e vem Ele cuida Ele cuida de tudo Cuida de mim e de você também Levante a cabeça Levante a cabeça Não desanime e confie no Senhor Não importam as lutas Você tem que ser feliz E Jesus já é Aponta assim ó Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Satanás Ele é demais Cura o enfermo e expulsa Jesus, salvador Queiro e expulsa Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, tá ele Eita glória Esse Deus é lindo demais É ou é pessoal? Então vamos lá Esse Deus Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer, se quer ser feliz Deixe agora esse mundo de horror Venha pra cá Venha conhecer o meu salvador Você que está aí cansado Desanimado Deixe tudo e vem Ele vai ser Ele cuida de tudo Cuida de mim Da sua família Da tua casa Tudo Não desanime e confie no Senhor Não importa Faz assim ó Ele é demais Ele é demais Jesus Ele é demais Jesus Tá bonito Ele é demais Ele é demais Pura o enfermo Só você, só você assim ó Ele é demais, vai Ele é demais Ele é demais Pura o enfermo Ele é demais Ele é de Jesus Jesus Oh glória Oh glória Oh glória Assim ó Oh glória Ele é bom Oh glória Jesus é bom Ele é bom demais Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida Transformou meu coração Você Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Vamos de novo Vamos lá Ele entrou na minha vida Ele entrou na minha vida Eu esqueci de avisar Faz assim ó Transformou meu coração Vai Três Olha pra pessoa que tá do seu lado Agora com pressão Amém Vai Vamos lá Olha pra pessoa que tá do seu lado Olha pra pessoa que tá do seu lado Fala assim ó Essa é sua pressão Meu irmão Eu hein Fala assim ó Tem que ser com mais pressão Amém Aí você vai dar um glória E um soco na cara do cão Vamos lá Ele entrou na minha vida Transformou meu coração Calma, calma O glória tem que ser mais forte Vai Jesus é bom Vamos aplaudir Em força Nosso Senhor